Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vamos explorar um dos seres mais enigmáticos da mitologia e do folclore, as mandrágoras. Conhecidas por suas raízes com forma humana e por seus gritos mortais, essas plantas misteriosas são cercadas por lendas que atravessam séculos. Desde a antiguidade, as mandrágoras foram associadas a poderosos feitiços, alucinações e até maldições. Se liga aí que vai ser foda! As mandrágoras são plantas fascinantes e enigmáticas que pertencem ao gênero mandrágora, amplamente reconhecidas tanto na botânica quanto na mitologia. Essas plantas possuem raízes grossas e bifurcadas, que em muitas tradições culturais lembram a forma de um corpo humano, o que contribuiu para a criação de inúmeros mitos e superstições ao longo dos séculos. As mandrágoras geralmente crescem em regiões do Mediterrâneo, incluindo países como Espanha, Itália e o sul da Grécia, onde o clima quente e seco favorece seu desenvolvimento. Existem diferentes espécies de mandrágora, como a mandrágora oficinarum e a mandrágora autumnalis. A mandrágora oficinarum é talvez a mais conhecida, com uma raiz que frequentemente se divide em duas partes, reforçando sua semelhança com a figura humana. Suas folhas são largas, verdes e lustrosas, enquanto suas flores podem variar de cor, indo do azul ao roxo. Já a mandrágora autumnalis floresce no outono, ao contrário de outras espécies que florescem na primavera, e também é conhecida por suas pequenas frutas, que são amarelas e têm a aparência de pequenas maçãs, essas plantas possuem propriedades químicas poderosas, incluindo alcaloides tropânicos, que podem causar efeitos alucinógenos e até mesmo tóxicos se consumidos em grandes quantidades. Devido a essas propriedades, as mandrágoras foram utilizadas ao longo da história tanto em práticas de medicina tradicional quanto em rituais místicos. Na Idade Média, por exemplo, acreditava-se que as raízes das mandrágoras possuíam poderes mágicos, capazes de curar doenças, promover a fertilidade e até mesmo proteger contra espíritos malignos. A mandrágora, portanto, não é apenas uma planta botânica interessante, mas também uma figura central em muitas lendas e mitos. Sua aparência singular e suas propriedades químicas excepcionais a tornaram objeto de fascínio e medo, tanto entre os antigos quanto nos tempos modernos. As mandrágoras sempre estiveram no centro de um fascinante cruzamento entre medicina e magia, adquirindo ao longo dos séculos uma reputação que mistura cura e mistério. Desde a Antiguidade, as raízes dessa planta foram utilizadas em tratamentos medicinais devido às suas propriedades poderosas. Na Grécia e em Roma Antigas, por exemplo, a mandrágora era conhecida por suas propriedades analgésicas e sedativas. Os médicos da época usavam extratos da raiz para aliviar dores, tratar a insônia e até mesmo induzir anestesia em cirurgias, um uso particularmente valioso antes do desenvolvimento de anestésicos modernos. Devido à presença de alcaloides tropânicos, como a escopolamina e a atropina. A mandrágora tem efeitos que podem relaxar os músculos e induzir estados de sonolência profunda. Embora em doses erradas pudesse ser altamente tóxica, além de suas aplicações medicinais, a mandrágora carrega uma forte associação com a magia e o ocultismo. Na Europa medieval, a planta era tida como um ingrediente essencial em muitas poções e rituais. Era comum a crença de que a mandrágora possuía poderes mágicos que iam além de sua capacidade de cura. Por sua forma humana, acreditava-se que a planta continha uma essência vital, quase humana, que poderia ser canalizada para diferentes fins, como aumentar a fertilidade, atrair amor ou proteger contra maldições. No entanto, essa ligação com a magia também trouxe uma aura de medo em torno da mandrágora. De acordo com o folclore, arrancar uma mandrágora do solo poderia ser uma tarefa mortal. Disse que a planta emitia um grito tão terrível quando retirada da terra que qualquer pessoa que o ouvisse morreria instantaneamente. Para evitar esse destino, algumas lendas sugeriam métodos elaborados, como usar um cão amarrado à raiz para puxá-la enquanto o dono tapava os ouvidos. As mandrágoras, cercadas por uma aura de mistério, têm sua história profundamente enraizada em mitos e lendas que atravessaram séculos. Um dos mitos mais conhecidos é o da mandrágora que, ao ser arrancada do solo, soltaria um grito mortal capaz de levar a morte qualquer pessoa que o ouvisse. Esta lenda, tão assustadora quanto intrigante, encontra suas raízes nas antigas tradições europeias, especialmente durante a Idade Média, quando a crença no sobrenatural e no poder oculto das plantas era amplamente disseminada. Segundo a lenda, as mandrágoras eram consideradas criaturas meio-planta, meio-humana, por causa de suas raízes que, muitas vezes, se assemelhavam à forma humana. Essa aparência antropomórfica alimentou a crença de que as mandrágoras possuíam uma essência vital e, por isso, ao serem arrancadas da terra, elas soltavam um grito aterrador que não só expressava a dor da planta, mas também condenava à morte quem o ouvisse. Acreditava-se que esse grito era tão poderoso que causava o colapso imediato da pessoa, sendo fatal até mesmo à distância, dada a suposta letalidade desse grito. Aqueles que desejavam colher a mandrágora para seus usos medicinais ou mágicos precisavam recorrer a métodos alternativos e engenhosos. Um dos métodos mais relatados envolvia o uso de um cão. A prática consistia em amarrar uma corda em torno da base da mandrágora e a outra extremidade no pescoço do cão. O dono, então, tapava os ouvidos para evitar o grito mortal e incitava o cão a correr, arrancando a planta do solo. Infelizmente, segundo a lenda, o cão não sobrevivia ao processo, mas a mandrágora poderia ser colhida com segurança. Outras versões da lenda sugeriam que a colheita da mandrágora deveria ocorrer durante a lua cheia, um período em que seus poderes estariam no auge. O ritual envolvia cânticos, invocações e a realização de rituais de proteção para evitar os efeitos malignos da planta. A mandrágora, com sua aura de mistério e poder, foi amplamente utilizada ao longo dos séculos como um amuleto, especialmente na Europa medieval. Acreditava-se que essa planta, com suas raízes que lembravam a forma humana, possuía propriedades mágicas capazes de influenciar o destino e a vida das pessoas. Por causa dessas crenças, as mandrágoras eram frequentemente carregadas como talismãs, sendo vistas como fontes de boa sorte, proteção e até mesmo de fertilidade, os antigos acreditavam que, por sua forma antropomórfica, a mandrágora continha uma conexão especial com a essência vital dos seres humanos. Essa crença fez com que as pessoas usassem as raízes da mandrágora como amuletos para afastar espíritos malignos e infortúnios. Por exemplo, era comum que as mandrágoras fossem mantidas em casa ou carregadas no corpo para proteger contra doenças, maldições e influências negativas. Além disso, eram vistas como talismãs de fertilidade, sendo usadas por mulheres que desejavam conceber, pois acreditava-se que a planta tinha o poder de abençoar com abundância e prosperidade, na magia popular e nos grimórios. Textos antigos que detalham rituais mágicos e encantamentos, a mandrágora ocupava um lugar especial. No Grimório de Honório e na Clavícula de Salomão, duas das obras mais influentes na tradição esotérica ocidental, a mandrágora é mencionada como um ingrediente crucial em diversos rituais de proteção e encantamento. Esses textos sugeriam que, quando preparada adequadamente, a mandrágora poderia ser usada em poções, feitiços e invocações para garantir o sucesso e a proteção em empreitadas mágicas, a colheita da mandrágora, conforme instruído por esses grimórios. Não era tarefa simples. Além dos rituais para evitar o temido grito da planta, que segundo a lenda poderia ser mortal, acreditava-se que o tempo e o método de colheita influenciavam seus poderes. Uma mandrágora colhida sob condições astrológicas específicas ou durante certas fases da lua era considerada a mais potente e eficaz como amuleto. A mandrágora também tinha um papel significativo na fabricação de homúnculos, pequenas figuras mágicas feitas a partir das raízes da planta, que eram usadas como guardiãs espirituais ou auxiliares mágicos. Essas figuras eram moldadas e consagradas em rituais complexos, e se acreditava que elas serviam como proteção contra demônios e maldições, funcionando como uma espécie de familiar para os praticantes de magia, apesar de sua associação com práticas mágicas. A mandrágora também estava envolta em perigos e superstições. Muitos acreditavam que manusear a planta sem o devido respeito ou conhecimento poderia trazer azar ou até mesmo a morte. Isso aumentava ainda mais o fascínio por ela, tornando-a um símbolo poderoso tanto de proteção quanto de perigo iminente. Assim, a mandrágora transcendeu sua existência botânica, sendo venerada como um objeto de poder e mistério. Ela personificava os anseios humanos por proteção e prosperidade, enquanto ao mesmo tempo refletia os medos profundos relacionados ao desconhecido e ao sobrenatural. Através dos séculos, como amuleto e ingrediente místico, a mandrágora continuou a alimentar o imaginário popular, deixando um legado duradouro na história da magia e das superstições. Desde textos clássicos até obras contemporâneas, essa planta enigmática inspirou histórias que exploram sua dualidade entre o sagrado e o profano, o curativo e o mortal. Na literatura, um dos primeiros a referir-se a mandrágora foi o dramaturgo William Shakespeare em sua famosa peça Romeu e Julieta. No texto, ele menciona o grito da mandrágora como uma alusão ao desespero e à morte iminente, ressaltando a ideia de que a planta carrega consigo um poder sombrio. A literatura moderna também se apoderou da mandrágora, muitas vezes retratando-a como um ingrediente poderoso em feitiçarias ou como uma planta com habilidades sobrenaturais. J.K. Rowling, na série Harry Potter, introduziu a mandrágora no mundo dos bruxos como uma planta cujas raízes emitem um grito mortal, um conceito diretamente derivado das antigas lendas europeias. Na história, as mandrágoras são usadas para preparar poções que restauram aqueles que foram petrificados, mais uma vez reforçando seu status como uma planta tanto perigosa quanto curativa, além da literatura. A mandrágora também se estabeleceu firmemente no mundo das artes visuais. Em pinturas e ilustrações, especialmente durante a Idade Média e o Renascimento, a planta era frequentemente retratada com uma forma antropomórfica, evocando sua ligação com o sobrenatural. Essas representações artísticas perpetuaram a imagem da mandrágora como um ser limiar. Habitando o espaço entre o humano e o vegetal, o terreno e o mágico, no cinema e na televisão, a mandrágora continua a fascinar o público. Em muitas produções, ela é retratada como uma planta mística, muitas vezes perigosa, cujos efeitos vão desde causar alucinações até trazer a morte. Filmes de terror e fantasia exploram a mandrágora como um símbolo de forças ocultas, frequentemente associando-a a rituais e práticas mágicas. A série Tilling Adventures of Sabrina, por exemplo, apresenta a mandrágora como parte de rituais sombrios, reforçando sua reputação como um elemento de poder e mistério. A presença contínua da mandrágora na cultura popular é um testemunho do seu profundo impacto no imaginário coletivo. Sua representação como uma planta com propriedades mágicas e perigosas alimenta o fascínio humano pelo desconhecido e pelo sobrenatural. Além disso, a mandrágora funciona como um símbolo poderoso das fronteiras entre o mundo natural e o mágico, tornando-se um elemento central em histórias que exploram temas de vida, morte e transformação. Em resumo, a mandrágora é uma figura perene na cultura popular, perpetuando seu status como um ícone do mistério e do misticismo. Seja na literatura, nas artes ou nas telas, ela continua a inspirar narrativas que exploram seu poder enigmático, reforçando sua conexão com o sobrenatural e com o desconhecido. Essa persistência na imaginação popular garante que a mandrágora permaneça um símbolo poderoso de poder e perigo por gerações futuras. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.